Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, abocada e capacitada Em tacar pote na vaga, eu não sofri por amor Mas não sofro mais agora, eu tô entrando Inzalando o corpo do pai Inzalando o corpo do pai Do pai Pode tripitizar na minha cama Joga essa óbita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as penas roda E no outro dia liga e fala que me ama Pode tripitizar na minha cama Joga essa óbita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizar na minha cama Joga essa óbita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama